Olha a situação em que nós nos encontramos. Um mês e meio sem chover. Nós vêm para a praia e chove. O pobre não pode falar em praia. São Pedro fala, não vai não. Um mês e meio que nós estamos só respirando poeira. Nós cagamos só um tijolo. Vamos para Santos. Já descimos com chuva de lá para cá. O pobre não tem nenhuma sorte quando vem para a praia. Como é que nós vamos tirar uma fotografia com aquela tona de bavária na beira da areia? Porque o pobre tira a foto. O pobre funciona na base da fotografia. Vai tomar um soro, tira a foto. Na época da pandemia, vai tirar a vacina, tira uma foto. Tudo o pobre tem que tirar a fotografia. Chegou na praia, então é foto de cerveja, é foto de coco, é foto da perna apontada para o mar. E o filho, o Enzo, o filho do pobre é Enzo. Enzo vem aqui, chama o Enzo, vem quatro Enzo, três nem era dele. Então ajuda a nós, que nós estamos aqui na base da chuva e do sofrimento. E eu tenho certeza que acaba o chuva e vai embora amanhã amanhece o sol. É só para atrapalhar a nós mesmo. Tchau. Tchau.